Junko Furuta. É, eu te conto. O assassinato de Junko Furuta foi um dos crimes mais hediondos já cometidos no Japão. Ela não era uma pessoa qualquer. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que ela era uma pessoa ruim. Na verdade, Junko era uma filha exemplar, o tesouro precioso de seus pais. Bonita, inteligente e uma excelente aluna. Ela não bebia, não fumava e muito menos usava drogas. Ela era uma das alunas mais populares da sua escola e tinha um futuro promissor. Exatamente. É. Ela tinha um futuro promissor. Até que foi colocado um ponto final em sua vida. Nascida na cidade de Mizató, província de Saitama, Junko trabalhou um tempo como faxineira para ajudar nas finanças em casa. Ela morava com os pais e dois irmãos, o mais velho e o caçula. Um dia, ela arrumou um novo emprego em uma loja de eletrônicos, onde planejava continuar trabalhando após terminar o colégio. A vida de Junko era basicamente, como acabei de resumir, mas tudo começou a mudar quando ela conheceu um cara chamado Hiroshi Miyano. Ele era um daqueles valentões da escola e que, frequentemente, era visto se gabando por ter conexões com a Yakuza. Para quem não sabe, a Yakuza é uma organização criminosa, muito famosa por seus notórios códigos de conduta e, é claro, por cometer crimes. E, talvez, por ter contato com a Yakuza, Hiroshi achava que não podia ser contrariado. E, por puro azar da garota, ele acabou tendo uma queda por Junko. Ele a achava bonita, atraente e fez algumas investidas na pretendente. Porém, sem sucesso. Heroshhi chamou Junko para sair algumas vezes. Mas ela, ela sempre recusava. Até porque eles eram completamente diferentes. Ela era uma ótima aluna, enquanto ele estava envolvido com uma organização criminosa. Esse relacionamento tinha tudo para dar errado. E, na verdade, nem chegou a acontecer. Ao menos como Hiroshi queria. Ah, ninguém jamais havia o rejeitado. E, tomaram fora de Junko, o deixou indignado. Poucos dias depois de levar, levaram fora. Em 25 de novembro de 1988, para ser mais exato, Hiroshi estava com um amigo chamado Noboraru Minato, em um parque da cidade. A intenção dos dois era roubar e abusar de mulheres inocentes. E, infelizmente, Junko teve azar de encontrá-los no caminho para casa. Era cerca de oito e meia da noite, quando Junko estava voltando do trabalho, de bicicleta. Minato, então, chutou a sua bicicleta e fugiu do local. Junko caiu no chão e, fingindo ser coincidência, Hiroshi surgiu e ofereceu ajuda. Ele disse que ela precisava tomar cuidado, porque a cidade estava repleta de criminosos perigosos, e se ofereceu para acompanhar até a sua casa. Ela aceitou, mas, infelizmente, nunca mais foi vista pela família. Em vez de levá-la para casa, Hiroshi Miyano a levou para um armazém abandonado, onde contou a ela mais detalhes sobre a sua conexão com a Yakuza. Depois, ele abusou de Junko, ameaçando que iria matar ela e toda a sua família, caso fizesse algum barulho. Depois de abusar de Junko, ele a levou para um parque, que foi quando ligou para Minato e mais dois amigos, Joe Ogura e Yasushi Watanabe, e combinou de encontrá-los. No parque, os amigos de Hiroshi também abusaram de Junko, que depois foi levada para a casa de Minato. E se as coisas já estavam estranhas, os próximos dias seriam ainda mais bizarros. Embora os pais de Junko tivessem chamado a polícia e denunciado o desaparecimento da filha, ela foi forçada a ligar para casa e dizer que tinha fugido e estava hospedada na casa de um amigo. Os pais de Minato acharam estranha a presença da garota. E Junko também foi forçada a fingir que era a namorada dele. Durante dias, os pais de Minato juraram que a jovem realmente estava namorando com o seu filho. Os dois ficavam tanto tempo juntos que parecia que estavam morando na mesma casa. E de certo modo, estavam. Mas em um relacionamento bem diferente. Ele era sequestrador e ela a vítima. E mesmo quando começaram a suspeitar que tinha alguma coisa errada e que a presença da garota nem sempre fosse consensual, os pais de Minato fingiram que tudo estava bem, pois eles temiam a violência do filho e as ligações com a Yakuza. Só que isso era apenas o começo dos longos dias de tortura e crueldade que Junko sofreria. Durante 44 dias, Junko foi abusada não só por Minato e seus amigos, mas por dezenas de outros garotos que eram chamados e encorajados a abusar dela. Além disso, ela foi forçada a comer baratas e a beber sua própria urina. Seu corpo foi todo queimado. Com cigarro. Suas mãos, unhas, esmagadas, com peso e um certo... E em certo momento, ela foi amarrada e feita de saco de pancadas. Eles bateram em Junko até que seus órgãos internos ficassem tão danificados que chegou a escorrer sangue pela sua boca. Eles também a furaram com agulhas, apertaram seus mamilos com um alicate e deixaram ela com fome e raramente davam água à garota. Quanto aos abusos, esses aconteciam várias vezes por dia. Os relatos divergem em relação à quantidade de vezes que ela foi estuprada. Mas as autoridades japonesas estimam que Junko foi abusada pelo menos 400 vezes. Ela também era forçada a se masturbar, além de enfiarem coisas em seu órgão genital, como lâmpadas, fogos de artifício, barras de ferro e tesouras. A violência foi tanta que destruiu sua anatomia interna, a deixando praticamente incapaz de fazer as suas necessidades sem sentir muitas dores. O curioso é que, em duas ocasiões, a polícia foi alertada sobre as torturas. Uma delas foi quando um dos amigos de Minató viu o estado em que Junko estava. Ao voltar para casa, ele contou ao irmão sobre o que tinha visto e logo os pais do garoto ficaram sabendo. Eles denunciaram para a polícia que, ao chegar à casa de Minató, foi convencida de que não havia nenhuma garota dentro da residência. Depois, a própria Junko conseguiu ligar para a polícia, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela foi descoberta. Quando a polícia ligou de volta, Minató garantiu que tinha sido um engano. Como punição, jogaram material inflamável nas pernas de Junko e a queimaram. Apesar de ter uma convulsão, ela sobreviveu ao ataque. Mas seus dias de vida estavam contados. No dia 4 de janeiro de 1989, depois de mais de um mês mantido em cativeiro, os sequestradores de Junko ficaram furiosos porque ela ganhou deles em um jogo muito famoso no Japão chamado Mahjong. Eles a torturaram de novo, só que dessa vez a tortura prosseguiu até ela morrer. Com medo de serem acusados de assassinato, eles jogaram o corpo de Junko em um grande tambor e encheram com concreto. Depois de enterraram o tambor em uma área industrial da cidade. Dias depois, Hiroshi Miyano e Joe Ogura foram presos pelo estupro coletivo de uma outra mulher de 19 anos. No dia 29 de março, dois policiais foram interrogá-los, pois roupas íntimas femininas foram encontradas em suas casas. Durante o interrogatório, um dos policiais fez Miyano pensar que sabia do assassinato de Junko. Ele disse que Joe Ogura havia confessado o crime e que Miyano acabou dizendo à polícia onde poderia encontrar o corpo. A polícia encontrou o tambor com o corpo no dia seguinte. Ela foi identificada por meio de impressões digitais. A autópsia revelou que seus tímpanos e o cérebro foram gravemente danificados, entre muitos outros ferimentos. Depois de saber das atrocidades cometidas contra sua filha, a mãe de Junko Furutar teve que se submeter a um tratamento psiquiátrico intensivo, para tentar se livrar do trauma. Apesar dos atos de crueldade, os sequestradores receberam penas relativamente leves. Hiroshi Miyano foi condenado a 20 anos. Shinji Minato foi condenado a 9 anos. Joe Ogura cumpriu 8 anos. E Yasushi Watanabe cumpriu apenas 7 anos de prisão. As penas foram mais brandas porque eles eram adolescentes na época. Mas muitas pessoas concordam que a Yakuza usou sua influência para livrar os acusados. Caso o crime tivesse sido cometido em outro país, ou se os criminosos fossem apenas 1 ou 2 anos mais velhos, certamente eles teriam recebido pena de morte. É assustador a maldade do ser humano. Se cuidem, crianças. Se cuidem. Vá atender o telefone. Tchau.